Lies of Pi, também conhecido como o Soulslike do Pinóquio, teve um novo trailer lançado alguns dias atrás e eu queria reagir aqui com vocês pra ver como é que tá evoluindo o jogo, né? Que realmente tem uma proposta interessante, não só pela temática, né? De pegar um jeito diferente de contar a história do Pinóquio, mas também o jogo parece ser um Soulslike bem promissor. Então vamos dar uma conferida nessa, galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tá bom, rumo aos 100 inscritos, mas cara, a gente só chega lá se você se inscrever e abaixo. Tem boa gente que vê os vídeos aqui do canal que todo dia não se inscreve, chega mais, se inscreve aí e vem fazer parte do clã rumo a essa jornada ao C1000. Conto com vocês, hein? Bora nessa. Fala, galera, aqui é o Kaká e sem mais delongas, vamos assistir esse trailer aí do Pinóquio. Rapaziada, o trailer, eu botei aqui legenda nele, né? Vocês estão vendo aqui que a legenda está ativada e está traduzida automaticamente do inglês para o português, mas por algum motivo não está rodando, né? Mas vamos ver mesmo assim. O grande escritor, Carlo Collodi. Olha o Pinóquio ali, vindo brabo. Mano, a prestação do jogo está muito bonita, né, cara? O cara está bem nítido. Mas eu não tenho uma escolha. Eu não tenho uma escolha. Eu não tenho uma escolha. Eu não tenho um... Por favor, me ajuda. Me ajuda. Finalmente... É ele mesmo? É o grilo que você falou ali com a gente? Não dê-la Nossa! Lenta, mas forte demais! Protegue Fulfil O seu destino Mano, a cada trailer desse jogo a gente fica... Tem mais alguma coisa? Tem Ainda no caixãozão Cozinha aí Mentiroso Entra ali, pô Um momento quando a humanidade brilha E aí sim terminamos o trailer Mano, que trailer maneiro, cara Toda vez que eu vejo esse jogo Me dá uma expectativa Inicialmente eu tava achando que ele ia ser uma mistura Meio que parecido um pouco com o Nier Mas pela gameplay que a gente viu Estendido, a gente viu que ele é Puramente souls-like mesmo Não tem nada muito de ação Tipo o Nier, apesar do trailer Ele às vezes tem uma parte bem action Mas eu acho sempre legal a gente dar uma conferida Às vezes em algumas coisinhas Tipo aqui quando a gente tá vendo aqui A gente viu algumas armas diferentes Do braço dele, né Tipo aqui ele tá com o Falcon Eyes Mas tem uma hora que apareceu aquela arma que tava muito forte Que eu não sei se foi bem a arma Mas aqui ó, Deus Ex Machina O nome do braço dele ali É muito forte, né Uma parada muito... Um ataque parece ser muito forte Parece que veio desse braço, né E cara, pô Eu tô muito hypado pra esse jogo, mano Porque o nível de detalhes que ele tem Botado aqui pra gente é muito bom E uma coisa que eu percebi É que se você for ver a gameplay Ele tá em 60 FPS, obviamente O que é ótimo a gente ter Pra um tipo de jogo que tem reflexos mais rápidos, né Mas se a gente for parar pra ver as cutscenes do jogo As cutscenes do jogo estão renderizadas em 30 FPS, né Então parece que tipo assim Na hora de fazer as cutscenes Eles querem uma apresentação mais cinematográfica mesmo Com os gráficos mais pesados E eles botaram em 30 FPS Enquanto que a gameplay mesmo Eles deixaram pra gente não ter nenhuma... Não prejudicar em nada em 60 FPS Alguns jogos fazem isso Ou pode só bem ser que no trailer aqui Eles mesclaram de dois modos, né De 30 por 60 Mas mano, é um jogo que parece ser muito maneiro Aquela gameplay última que a gente viu, né Que foi acho que 15 minutos Deu pra entender bastante como é que funciona o braço dele, né O braço dele tem uma mecânica que Dependendo do tipo de braço que você selecionar Ele muda bastante a gameplay dele, né Pode ser uma coisa mais a distância Pode ser um ataque mais próximo E ele tem também a arma principal que fica no outro braço Então, cara, eu tô muito animado pra ver como é que vai ser Realmente a gameplay do jogo E ele parece ser um dos poucos, assim Os poucos souls likes, assim, que Realmente pega muito a vibe Sei lá Pega meio que na era vitoriana, assim, também um pouquinho, né Pode lembrar também Bloodborne, né Então, eu acho que ele pode ser um grande competidor, assim No meio Que pega bem a vibe Faz uma parada bem diferente pra ele, né Que, pô, tá contando a história do Pinóquio, né Acabando de ver aqui a história do Pinóquio do Guilherme Del Toro, né É interessante ver umas novas perspectivas dessas histórias, né Eu quero ver também como que eles vão adaptar A gente viu um tipo um Uma luzinha falando com ele ali no canto, né Que parece ser o grilo Então, vamos ver como é que eles vão adaptar essas histórias aqui também Tô muito ansioso Acho que é um jogo que promete demais pro ano que vem Bom, galera, é isso Eu espero que vocês tenham curtido aqui o nosso react Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E comenta aí, cara Tá animado pra jogar o Pinóquio, Lies of Pi? Se não, por que que não? Deixa aí abaixo nos comentários Que eu vou ver a opinião de vocês Monecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal Considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição Assinar o nosso ataque de algumas recompensas E vai estar ajudando a gente a ficar independentemente Só produzir conteúdo aqui pra vocês Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada Se quiser assinar a nossa vaquinha pra RTX 4080 Agora que a gente tá aqui 100% em 4K Renderizar esses vídeos E trazer gameplays no PC pra vocês É uma tarefa bem puxada pra nossa placa Então se quiser dar uma ajuda O link tá na descrição Justo com a nossa arrecadação pro nosso fundinho de unboxing aqui atrás Pra gente trazer mais unboxings de qualidade pra vocês E hoje eu tô te falando Ó, tá vindo muita coisa aqui Pra trazer unboxing bonito aqui pra vocês Então se quiser dar uma ajuda O link tá aí abaixo Junto com a nossa coleção de camisas Da loja.com.br Barra ataque traço crítico Com cupom Comprou duas camisas Levou uma terceira de graça Só usar o cupom Natal na loja No checkout Que a terceira camisa sai de graça Fechou rapaziada? Eu vou ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais E até mais